Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês completamente diferente, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui, tá? E vocês já viram aí na capa, né? E eu vou testar isso, gente, eu vou provar pra ver como é que é esse miojo doce. Eu tava pretendendo fazer com a Verônica e com a minha mãe. Né? Porque teriam três opiniões. Só que a Verônica tá na maternidade com o Kalel. Minha mãe não está afim de participar do vídeo de jeito nenhum hoje, eu não sei porquê, ela não tá afim, eu tenho que respeitar. Então eu vou fazer e eu sozinha vou provar. Vai ficar meio sem graça? Vai! Porque o ideal seria ter mais opiniões, né? Não só a minha. Mas eu vou fazer o miojo, gente, e vou tá mostrando pra vocês. Muito curioso esse miojo, muito curioso mesmo. Vambora lá! Bom, gente, ele pede aqui pra colocar 220 ml de leite pra ferver. Então eu botei 220 ml aqui e 220 ml aqui. Tá? Vou esperar ferver. Gente, eu tive que fechar a cortina aqui por causa do sol. Eu vou abrir o de beijinho, gente. Vamos ver como é que é. Ó. Esse miojo, ele tem 45 gramas. E esse normal tem 80. Olha a diferença de um pro outro. Esse vem... é bem mais grossinho, tá vendo? Então vamos lá. Vou abrir de beijinho. Olha aqui, é só um negocinho... Sabe onde eu comprei isso aqui? No Mercado Livre. Deixa eu ver se a massa é doce. Não é doce, doce. Mas é diferente do miojo normal. Ui! Vamos abrir de chocolate, ó. Eu comprei esse miojo, gente, no Mercado Livre. Adivinha quanto foi cada pacotinho desse aqui? Seis e noventa e nove. Sete reais. Sete reais. O de chocolate tem cheiro de chocolate. A massa é mais escura, ó. O leite tá aqui. Tem que prestar atenção, senão vai subir, né? A massa não é doce. Entendeu? Eu fui lá na lojinha... Pra pegar o miojo normal, pra vocês verem a diferença. Entendeu? Então vamos lá. Vou esperar ferver o leite e vou colocar ele dentro. Deixa eu até pegar a colher que eu vou mexer. Mexer com essa e com essa. Mexer com essas duas colheres aqui, ó. Porque eu vou fazer eles dois juntos, né, gente? Ai, eu queria tanto fazer com mais pessoas. Eu queria muito fazer com mais pessoas. Pra as pessoas darem a opinião delas também, entendeu? Mas eu... Não vou ter como, gente. É só eu mesmo. Minha mãe não tá afim... De ser filmada. Eu já tô abrindo o pacotinho, gente. Que é pra ser rápido. Porque quando o leite começar a ferver... Eu vou botar um negócio ali dentro. Já tá começando. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Gente, vamos lá. Vou botar o... Eu tô achando que eles pedem pra botar muito leite. Mas enfim. Fazer o quê, né? Eu tô fazendo exatamente como eles estão mandando ali. Eu não posso mexer com o outro. Senão eu acho que vai passar gosto, né? Ó. Tô fazendo os dois juntos. Será que isso vai dar certo, gente? Tem tudo pra dar merda isso aqui. Ai, ai. Diz que fica pronto em quatro minutos. Vamos ver. Eu vou esperar amolecer um pouquinho. Eu vou abaixar um pouco o fogo pro leite não subir. Aqui. O de beijinho já tá ficando molinho. Tá dando pra vocês verem, gente? A claridade dali da porta da sala. Do sol. Tá impedindo vocês de ver direitinho. Nossa, será que isso é bom? Ó. Esse leite aqui tá subindo. Deixa eu abaixar. Tô botando em fogo baixo, gente. Porque pro leite não ficar subindo, não derramar. Ó, já vou botar o de beijinho aqui, gente. Ó. Tem cheiro. Cheirinho doce. Mas eu não sei identificar doce de quê. Beijinho é doce de coco, né? Mas eu não senti cheiro de coco, não. Agora... Agora eu tô sentindo cheiro. Tá subindo cheiro de canjica. Esse aqui, ó. O de beijinho. Esse aqui, ó. Esse, ó. De beijinho. Esse é o de chocolate. Tá subindo cheiro de canela. Esse aqui, ó. Vamos botar logo o de chocolate? Esse aqui tem cheiro de chocolate de toddy. Não é nem nescau. É toddy. Agora, pela cor, dá pra vocês identificarem qual é o de beijinho e qual que é o de chocolate. E é isso, gente. Eu vou ficar aqui até o trem ficar pronto. Hum, cheirinho de doce muito bom. Eu ainda acho que eles mandaram botar muito leite. Eu acho que se fosse uns 150ml, tava bom. Mas, enfim. Tô seguindo do jeito que tá mandando fazer no pacote. Tô seguindo do jeito que tá mandando fazer no pacote. Gente, vamos provar, ó. O de chocolate. Ó. Ficou bem cremosinho, ó. Tem cheiro de chocolate. E esse aqui tem cheiro de canjica. Esse aqui tem cheiro de canjica. Tá muito quente. Vamos ver. Vamos provar. Não é doce, doce, não. Não é ruim, não. Mas ele não é doce, doce, não, sabe? É adocicado. Gostei. Gostei, gente. Não é ruim, não. O de beijinho não é ruim, não. Gostei do de beijinho. Deixa eu beber uma água. Pra tirar o gosto do de beijinho e comer o chocolate, né? Ah, ia ser tão bom se tivesse a Verônica e minha mãe aqui pra provar junto. De chocolate, tem bastante gosto de chocolate. Ó, cheiro. Cheiro de chocolate. O de chocolate, eu gostei mais. Não sei porquê. Ele tem o gosto do chocolate bem acentuado. Hum. Eu gostei dos dois, gente. E vou falar... Eu só não compraria novamente porque é um miojo muito caro. Sete reais um pacotinho. Mas eu gostei dos dois. Dos dois. Eu vou tentar chamar minha mãe. Enquanto tá quentinho. Eu vou tentar mais uma vez chamar minha mãe pra ver se ela quer participar aqui da degustação. Pera aí que eu já volto. Com ou sem minha mãe? Ela tá vindo, gente. Com ou em si minha mãe de vir? Esse é o garfo dela. Esse é o meu. Dá até pra fazer repeteco, hein? Eu gostei. Eu gostei, hein, mãe? Esse aqui tem gosto de canjica. Desce, Bia. Não é você. Eu bati na cadeira pra minha mãe sentar na tuc-tuc. Esse gato vai estar limpinho. Esse é o de chocolate. Esse aqui, ó. Vamos ver se eu vou gostar. Pode fazer... Vem ela com as ideias dela. Pode fazer ele normal. E só bota uma calda de chocolate em cima. É isso que eles fizeram. Mas a calda de chocolate vai ficar bem doce. Esse aqui você vê que ele é adocicado, mas não é um doce forte. Deixa eu ver esse. Esse eu achei que tem gosto de canjica. E aí de quê? É beijinho. Beijinho é doce de coco, né? Doce de coco, né, mãe? É canjica. Não é? Gostei de canjica. Eu gostei, gente. Só não compro de novo porque é um miojo muito caro. Sete reais um pacotinho. Né, mãe? Uhum. Agora a gente vai ter que comer isso aqui tudo, mãe, que eu não vou jogar fora, não. Sete reais, mãe. É muito caro. Não. Vamos ter que comer tudo. Que quase. Ainda nem almocei, já tô comendo sobre a sobremesa. Eu gostei mais do que de chocolate. Como é o nome daquele macarrão fininho que faz doce? É de... É... Alitria? Não. É alitria. É papo de anjo. É alitria. Lembra um pouco, né, mãe? Esse aqui? Esse aqui. Lembra um pouco o tal da... Alitria. É isso mesmo? Irmão, mas é certo? É. É um miojo fininho que faz doce. Esse daqui lembra um pouquinho. Ai, mãe, me ajuda comer que eu não vou conseguir... Já deu pra coisa provar? Quem? Pra... Pra quem? Pra Márcia? Não. Ai, é... É, bota num pratinho, um pouquinho de cabo. A Márcia não gosta de ser filmada, gente. Vou perguntar ela primeiro, se ela quer. Miojo doce. Esse miojo pode ser feito... A massa é diferente, mãe. A massa não é igual a do miojo normal. Ah, é sim. Não é. Eu provei a massa crua. Eu provei a massa crua. Ela é... Ela não é doce, mas ela é diferente. É porque eles botam... Eles botam um pouco de... Olha, gente. O de chocolate, ó. Tá quase acabando. De beijinho ainda tem. Eu vou separar um pouquinho pra Márcia. Vou perguntar se ela quer. Porque às vezes ela não gosta de doce, né? Gostei. Mas é muito não que ela... Eu também. Eu gostei. Não é um doce... Gente, desconsidera o Zafi, que ele resolveu cantar. Pra quem não conhece o Zafi, é uma das minhas calopsitas. Resolveu cantar agora. É o Zafinha da vovó. Entendeu? Tá cantando com a minha avó, sabe? Enfim. Eu gostei dos dois. Porém, eu não compraria de novo, porque é muito caro. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem quiser aprovar, compra aí. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Comprei no Mercado Livre. Prova e depois comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tá, galera? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!